É, esse teu trabalho, a gente tava falando antes aqui, eu vou ter que puxar essa daí. Isso, com certeza. Porque isso aí tem muita semelhança, né? Tem muita semelhança. Com algo aí que... Com o Neuralink. Ah, demais. Afinal, foram três dos meus alunos que fundaram. Não é semelhança, né? É a base do Neuralink. Vamos explicar pra galera aí que não sabe o que é o Neuralink, né? Que é uma empresa do Elon Musk, né? Que lida com... A ideia dele é essa, né? Colocar um chip no cérebro, né? Sim. Pra tentar, não sei se... Recuperar movimentos e tal, né? Ou coisa do tipo, aí o senhor vai explicar. Mas o que existe grande... Uma grande questão nisso aí... Eu até queria perguntar até nesse caso aí. Isso aí chegou a... O experimento que o senhor fez. Chegou no nível do ser humano depois? Não, chegou em 2004. Isso que eu tava te falando, nós publicamos em 99 em rato. Em 2000 em macaco. Se chama macaco, coruja. É um macaquinho pequenininho. Em 2003 nós publicamos em macacos rezos, que são macacos grandes, cujo cérebro é muito parecido com o nosso. Tem uma diferença grande evolucional, né? Não é chimpanzé, não é o símio. É um macaco rezo, né? E esse trabalho teve uma explosão. E aí eu... Um neurocirurgião da Duke, que é um especialista em cirurgias de Parkinson, chegou pra mim e falou, Olha, eu tenho pacientes que a gente faz o implante pra tratamento de Parkinson, que é um implante profundo. E nesse trajeto de... Até chegar lá no fundo dos cérebros, né? Nós vamos registrando. Nós vamos registrando neurônios. Eu tenho um probe aqui que registra até 11 neurônios e tal. A gente não podia tentar, porque o paciente tá desperto. Porque uma vez que você abre o couro cabeludo, o crânio, o cérebro não sente dor. Por incrível que pareça. Você pode encostar no cérebro, você não recebe nada. Tem ter uma sabervosa ali, né? É arte que nem no filme lá do Hannibal. Ali é um pouco diferente. O intuito é um pouco diferente. Mesmo porque o cérebro de macaco não é uma delicada. Não parece muito saboroso. Na Tailândia eles apreciam, mas aqui acho que não. Mas enfim. E nós tivemos 11 voluntários. E nós reproduzimos um ano depois da Aurora, que é a macaca mais famosa dessa área, né? Que ficou extremamente conhecida no mundo todo. Eu ia pra certos lugares e o pessoal falava, você que é o dono da Aurora? Eu falei, não, eu sou o colaborador da Aurora. Porque era que fez o trabalho pesado ali, né? Esses pacientes controlaram na sala cirúrgica um braço virtual. Foi a primeira vez onde, sob controle, né? Rígido, né? Seres humanos conseguiram fazer com que o cérebro deles se libertassem dos limites físicos do próprio corpo. Que a atividade elétrica do cérebro deles fosse mandada porque o braço virtual não estava na sala cirúrgica. Estava no meu laboratório, que ficavam alguns quarteirões. Eles viam numa tela o que acontecia, pra dar o feedback visual. E era o mesmo algoritmo computacional. O mesmo software que funcionou pros macacos funcionou pros seres humanos. Eles não precisavam aprender a mover aquele braço? Não, eles tiveram um minuto de treinamento. Um a dois minutos de treinamento pré-início do... E eles não precisaram mexer o corpo. Essa que foi a coisa mais... Que nem a Aurora, né? É só com a vontade de mexer. Só com o desejo mental de se mexer. E foi por aí que eu e o John escrevemos um artigo que ficou muito conhecido na Scientific America, que foi a origem do Projeto Andar de Novo, dez anos antes de ele acontecer, onde a gente previu que na próxima década, usando uma interface de máquina, pacientes paraplégicos ou tetraplégicos seriam capazes de recuperar a mobilidade só imaginando o que eles queriam fazer do ponto de vista motor. Porque a gente conseguia ler esse, vamos dizer, em termos leigos, esse pensamento motor. Miguel, como você anda vendo isso aí hoje em dia? Assim, a oposição entre o exoesqueleto e os implantes internos e, enfim... Essa dicotomia aí na reabilitação. É, eu nunca vi uma dicotomia porque eu sempre propus que em reabilitação, em neuroreabilitação, para pacientes com lesão medular, derrame, claramente a estratégia que vai ser vencedora é a combinação de múltiplos métodos. Então, se você tiver stem cells que vão ajudar a reconectar a medula espinal, ótimo, mas você vai ter que treinar esses nervos que estão reconectados. E você vai fazer isso de uma maneira provavelmente não invasiva. Então, a combinação de múltiplas técnicas é o que vai ser, como se diz, a estratégia vencedora na minha... Mas você acha que o endgame é o sujeito usando, pelo menos vamos pensar nos próximos 20 anos, algum tipo de prótese ou é reconstituição biológica de tecidos? Eu acho que a prótese, as próteses vão existir para o resto da nossa vida. Elas existem há milênios. Foi uma das primeiras estratégias, os egípcios, os gregos, né? Coisas que a gente nem acredita que é possível que eles fizeram, por causa das amputações traumáticas, né? Eu acho que as próteses, elas vão chegar mais rápido. Mas o que a gente chama hoje de neuropróteses é uma coisa híbrida. Porque você pode ter uma coisa não invasiva, fica aqui na cabeça, fora... Leitor no escálpio, né? Ou aqui na medula espinal, né? Estimulação eletromagnética. E aí você pode ter algo implantado que faz o meio de campo, vamos dizer assim, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo que é... Eu tenho que fazer isso porque eu acho que vai entrar para a história do flow. Naquele momento em que o Daverson roubou a bola... Lá vem. E correu para o gol... Eu estava aqui em São Paulo, eu não tive coragem de ir para o Uruguai. Eu pensava comigo, eu queria estar registrando o cérebro do Daverson nesse instante para ver se vai dar gol, porque era quase impossível ele acertar o chute, né? Porque o Daverson... Não, o Daverson é o herói, eu não vou falar mal do Daverson jamais. Todavia, isso que é a beleza da brincadeira, se eu tivesse com o registro eletrofisiológico naquele instante, eu saberia 150 milissegundos antes dele chutar a bola. Não fazer o gol, mas que o chute ia sair na direção, pelo menos, do gol. E foi isso que a gente mostrou nos macaquinhos 20 anos atrás. Quando aparece a Neuralink... Isso. Né? Existe uma... A dicotomia que eu vejo hoje em dia na ciência é a ciência que é a ciência feita como a gente faz, né? A ciência básica pelo conhecimento, por desenvolver ideias que podem ajudar a humanidade, né? Porque, só pra você parar, pra pensar, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, há três anos atrás, soltou um relatório dizendo que tem um bilhão, um bilhão de pessoas com distúrbios do sistema nervoso central, do cérebro. Entre psiquiátricos e neurológicos. Um em cada sete seres humanos tem algum problema intratável. A maioria deles, né? Só de paraplégicos, são 25 milhões. Caramba! Vítimas de derrame cerebral, 250 milhões. Depressão crônica, que é difícil de estimar, porque os números são subestimados, mais de 500 milhões. Mais de 500 milhões. Tá? No mundo, né? Então, se você consegue ter uma ideia que consegue escalar nesse nível, maravilha, eu sou totalmente a favor. O problema, o que eu não aprecio, é criar o hype. O hype de coisas que nunca vão acontecer. Cara, concordo tanto com o que você está dizendo. Então, o nosso querido amigo, o Mr. Musk, chegou a dizer o seguinte, não, nós vamos upload conteúdo na cabeça das pessoas. Aí, mas ele me ganha. Matrix, agora eu sei como... É Matrix, exato. Não, nós vamos aprender, ele falou francês ou russo, só conectando aqui, né? Total absurdo. Ou nós vamos download um cérebro no CD-ROM. Nunca vai acontecer, porque o cérebro não é digital. Interessante você estar falando, que eu ia te perguntar sobre isso. O cérebro não é um sistema digital. É um sistema, se qualquer coisa, analógico. Eu gosto de chamar ele de analógico ou digital. Mas ele é majoritariamente analógico, porque ele computa com o hardware. Isso. Então, não tem perigo dele entrar na nossa cabeça. Não, não tem perigo. É copyright protected. Tá? Todos nós temos o copyright protected. Tem aquele pininho ali, né? Tem, tem. O cara... Quem foi que deu ela... Assinou o termo de compromisso. Ela falou, não, vai ter um copyright no barato, né? Então, o meu grande problema é, quando você vende algo que é impossível de ocorrer, você corre o risco de destruir a área. Sem dúvida. Né? Porque você vai falar, não, a neurociência vai salvar a humanidade, porque nós vamos... Daqui a pouco a neurociência não funciona pra nada. Não funciona pra nada. Então, esse hype aqui é pra ganhar dinheiro. É óbvio. Não tem nada contra o pessoal ganhar dinheiro, honestamente. Mas o hype faz com que as suas ações de uma coisa que é totalmente inviável, de repente era um dólar, passa a valer quarenta. E essa é uma grande especialidade do nosso amigo, é especular. É, é o marketing que ele joga em cima das coisas, né? Não há dúvida. Por isso que naquela... Eu te contei, né? Que numa entrevista chegaram pra mim e falaram, o que você acha do futuro da neurociência liderada pelo... Elon Musk? Eu falei, bom, primeiro ele precisa descobrir onde fica o cérebro, né? Deu uma repercussão medonha lá nos Estados Unidos, né? Mas aí depois ele levantou esse hype aí, agora deu uma acalmada até, né? Ele deu uma acalmada porque de 23 macacos que eles fizeram lá na Califórnia, eles mataram 16. E é o seu procedimento, né? É o meu procedimento. Vamos ser bem honestos com todo mundo que tá vendo o flow aqui. Cara, esse é o procedimento que o Miguel inventou. O problema é que eles fizeram esse procedimento, eu não sei o que aconteceu, porque nós tivemos 30 anos de pesquisa, né? Em macacos eu comecei em 97. Vai fazer 26 anos. Nunca perdemos um macaco. Eu acho que é o método de implantação do eletrodo. Eu acho que a neurocirurgia... É, a neurocirurgia dele é problemática. É problemática. Porque 16 de 23... Eu conheço um cara que trabalha, que trabalha um tempo, que talvez seja aluno do seu... Que deve ser o tipo de cirurgia que ele tá fazendo pra implantar, alguma coisa do tipo? Não, não, porque é infecção. O índice de infecção dele é brutal. Se você tiver, por exemplo, na minha universidade, onde eu fiquei 28 anos, se você perder um macaco, você entra em probation. Certo. O seu laboratório tá sob investigação. Se você perder o segundo, fecha. Entendi. Ok? É, porque ele não tem isso porque ele é a empresa dele, né? Exato. E quando eu vi o budget que ele alocou pra fazer essas cirurgias, é coisa de criança, né? Um milhão de dólares pra fazer 23 cirurgias de macaco não paga geral do antigo maracanã. Não tem o menor sentido. Então, foi under budget. Talvez tenha sido feito de uma maneira que não é, né? O state-of-the-art neurocirúrgico, que é muito complexo. A nossa sala cirúrgica é uma sala humana. Se você entrar, onde eu fazia as cirurgias com o neurocirurgião, que era meu assistente, você parecia que você tava na sala de neurocirurgia do cirúrgico libanês, ou do Einstein, tá? E você monitorava esse animal durante 15 dias, continuamente. Então, você gasta. Ele tava tentando patentear uma técnica pra implantação de eletrodo rápido? Isso, que foi... É isso que deu merda, porque esse negócio não funciona. Então, isso aí, um dos engenheiros, que é um engenheiro brilhante, um dos melhores engenheiros que eu tive no meu laboratório, veio apresentar essa ideia. Ele trabalhou na Neuralink. Ele é um fundador da Neuralink. Ele veio apresentar essa ideia de criar um robô pra implantação automática em 2006, no meu laboratório. Eu olhei pra ele e falei, Tim, primeiro que o marketing disso vai ser isso aqui. Porque que neurocirurgião vai querer ter um robô fazendo a cirurgia dele? Mesmo porque tem procedimentos que tem que ser o cara, tem que ser um ser humano que vai fazer. Segundo, é inviável economicamente. Vai custar uma fortuna. Talvez três, cinco hospitais do mundo consigam ter um barato desse, mas pra pesquisa ou pra fazer em grande escala, não vale a pena. Mas o Tim é um grande engenheiro. O Tim Hansen é um dos melhores engenheiros que eu já trabalhei. Meu estudante de PHD. E eles fundaram a Neuralink antes do Elon Musk vir. É porque Elon Musk, na verdade, ele não fundou, né? Ele não funda nada. Isso é bom falar. Até a própria Tesla, né? Mesma coisa. Ele entrou. A Neuralink, ele entrou. Porque ele tem uma... Não sei. Se ele pode ter uma visão, que aquilo ali pode ser um futuro. Mas o senhor acha que a Neuralink, se eles ajeitarem, arrumarem, ela pode ter um futuro aí pra frente? Eu acho que, por exemplo, quando nós fomos fazer os pacientes aqui na Copa do Mundo, os oito pacientes, eu inventei a técnica de implante intracraniano. E eu cheguei e olhei e falei, não, não precisa. Dá pra fazer com EEG. Você só precisa detetar a intenção. Você não precisa detetar os detalhes do movimento robótico. Isso aí o robô faz. Isso aí o robô faz.